Quando for para Brasília, quando for para Brasília, quando for atrás de um recurso para ele, esse projeto, vocês entendem isso, esse projeto não é para ir assinado por uma sigla partidária, ou por uma pessoa, ou por alguém. Esse projeto vai assinado pela comunidade do Guarabira inteira, certo? Vai associação comercial, vai CDL, apesar de não ter o que ficar aqui, mas vai CDL, vai CDL, vai CDL, vai as igrejas, se quiserem participar, a igreja evangélica, vai a sociedade de Guarabira como um todo. Porque aí o que eu quero dizer, esse problema não é um problema do PTB, do PSDB, do PSPL, porque o PTB é um problema nosso, um problema da cidade, do Guarabira, certo? Então a gente tem que, eu sei, eu tenho que dizer que sou funcionário, mas a gente tem que procurar separar nesse momento essas questões, certo? Porque eu acho que independente que o governo federal fosse hoje o PT, o PMDB, o PSDB, ou quem quer que fosse, e a gente aqui fosse qualquer outro outro partidário, a gente ia ter que buscar isso, a gente ia ter que buscar isso. Não pode ficar a vida nossa todinha jogando, porque é isso, é isso, é isso, é essa coisa, mas essa coisa eu não acho que a gente tem que saber discutir as nossas questões, certo? Com uma certa dose de parcialidade, né? Eu estou me colocando aqui no lugar de quem está, dos logísticos, dos comerciantes, que estão sofrendo, eu sei que é um sofrimento muito grande, eu sei, eu sou comerciante também, eu sei a dificuldade da pessoa passar num dia, às vezes, que é um dia de movimento, e a pessoa está contando com aquele aturadorzinho para pagar as contas, as prestações, os débitos que tem, aí vem uma chuva daquela, né? Vem uma chuva e toma tudo, para tudo, aí a pessoa pede uma tardorinha de movimento, né? Pede, às vezes, um dia todo, porque aí vai ter que limpar, vai ter que... Eu estou aqui, o Sr. Assis, aqui, e ele vai lhe perdoar, assim, eu dizer, o drama dele, mas o Sr. Assis é um homem que tem uma vida toda devotada no comércio de Guarambia, né? Sabe o empreendimento que ele tem aí, sabe a luta dele todo dia, e o Sr. Assis tem que passar uma tarde, um dia, a gente viu lá, ele, com o rosto na mão, coisa a ver, com o rosto na mão, até meia-noite, limpando a hora, que a água entrou. Quer dizer, é isso que a gente quer ver solucionado, é esse problema, é isso que a gente quer ver resolvido, né? Ou mais vi ou menos vi, a gente tentar encontrar a solução, e que de hoje a gente possa dar assim em volta, certo? Hoje a gente possa dar assim em volta. O que você queria falar? Eu gostaria de dar a minha última opinião, né? De preferência, vocês que vão elaborar esse projeto, para que não mexesse com o paisagismo da nossa cidade, né? Que já vem ali, assim, de longas a data, que eu acho até que é bonita. fizesse um canal subterrâneo, que em 20, 20 metros, tivesse uma parte aberta, que se exerça a limpeza, mas ainda não faz para o projeto. Agora, eu gostaria de ouvir o deputado Zenovo e o deputado Zenovo, e o deputado Zenovo, respeito ao assunto. Você falou aí sobre a, vamos dizer assim, a emissão do projeto. Eu acho o seguinte, isso é um problema municipal. E compete a prefeita fazer o projeto e encaminhar o pleito. Não é outra associação. Compete a prefeitura encaminhar o pleito. Ao ministério da cidade, seja quando for, porque é um problema municipal. Então, eu quero saber, dos que estão aqui, que representam a prefeitura, ou até o próprio André, eu quero saber se a prefeitura tem condição de mandar confeccionar o projeto. Agora, isso é com urgência. Boa noite a todos. Eu quero, primeiro, dizer que eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui nessa reunião de trabalho. E mais excelente do grupo, mais eclédito do grupo, todos falando o quanto querem falar e o quanto querem falar. E a gente está objetivando os assuntos nesse sentido. Primeiro, assumi uma falha. Eu tive contato agora com o ex-prefeito de Guarabira, que é o Roberto Paulinho, e perguntei se ele tem algum projeto nesse sentido, porque esse problema é histórico. Ele não tem, quando foi prefeito, não fez nenhum tipo de projeto nesse sentido. É o que a prefeita faz, mas ele fez nenhum tipo de projeto nesse sentido. Também disse que não fez nenhum tipo de projeto nesse sentido. Esse problema é histórico. Então, eu quero consultar também os ex-prefeitos de Guarabira, que é o ex-prefeito Guarabira, casado com a ex-prefeita, e tem, nos últimos 30 anos, o projeto de Guarabira, que também merece ser consultado, se houve já algum projeto, e tem em casa guardado, algum projeto, passando a esse problema. Já estou dizendo que, da nossa parte, nós não temos esse projeto. Plano, programa político, programa partidário, de campanha. Nós não trouxemos esse problema para o programa partidário. E nem por isso vamos nos refutar e discutir e procurar soluções. Porque a prefeita Fábio, ela tinha consciência da dificuldade que é de executar esse projeto. O vento praxe não existe, mas sabe que não é de centenas de milhares de reais. É de milhões. Fiquem todos sabendo disso. Agora, eu já me coloco à disposição, a logística, seja do meu gatilho, seja da prefeitura de Guarabira, para, pelo menos, fazermos o orçamento do projeto. Temos que ser para animados e práticos. Quanto custa o projeto? Quanto custa? Alguém tem ideia de quanto custa o projeto? Você tem ideia? De 10 mil e 20 mil reais? 20 mil reais? Não. 20 mil e um projeto. Um projeto. Um projeto. Um projeto. É. Mas aí funciona outra coisa. Se for nessa cifra, se for nessa cifra, o prefeitura tem condições de passar o alívio para pagar. Isso daí também não vai dar mais os problemas. Mas se for essa cifra, aqui, ninguém tem um orçamento ainda. Agora, o que eu sugiro é que daqui saia uma comissão, aqui, entre homens e mulheres, saia uma comissão, para tratar desse assunto. Acredito que Jesus está muito acompanhando esse assunto. Poderia ser uma comissão daqui da Associação Comercial. O hábito conhece o assunto. Antenor, é um dos mais conhecedores desse assunto, ser interessante, para buscar um projeto, um projetista, e já fazer esse orçamento. Bom, se não existe de projeto, você tem projeto, você não disse aqui, já fez, quando é prefeito, eu ajudo. Se ele tiver projeto do outro, melhor, ele já economiza 20 mil reais. Ele já encaminha para Brasília. Eu tive audiência com o governador essa semana, já tinha havido esses problemas todos aqui de Guarambira, e comentei com ele, preliminarmente, esse assunto. O que é que ele me comprou? Vou falar do projeto para saber quanto custa, porque, pelo menos, ele pode. Enquanto governador, enquanto também, como uma pessoa, um homem, que tem acesso em Brasília, do Ministério, também nos ajudar. Ele deixou o Senado há pouco mais de 60 dias. Então, ele tem trânsito em Brasília ainda, que pode nos ajudar na captação de recursos. A Prefeitura não tem condições financeiras de executar essa obra. Todos sabem disso. É tanto que nenhum prefeito ousou executar uma obra desse nível e desse ponto. Mas fica aqui o nosso compromisso de orçar esse orçamento, ver as condições de pagá-lo, o projeto, e aí sim a gente fazer o encaminhamento. E peço a ajuda de todos. Não é partido político, não. Isso é blá, blá, blá. O partido político aqui é blá, blá, blá. O que tem que se falar aqui é nos homens e mulheres comprometidas ou para vir, independente de qualquer tipo de partido político, religião ou corpo. Pelo amor de Deus, essa reunião é de mais alto nível. Está de parabéns à sua associação comercial. Até me estranha ter sido, acho que, a primeira reunião nesse sentido. Um problema que é quase de cinco décadas. E ser a primeira reunião, ser agora, em 2009. Podia ter sido em 99, ou em 69, ou em 79, um ou outro. Só houve agora, neste ano, e nem por isso. Nós vamos refutar, a discutir, a ajudar, porque o problema é nosso e nós temos que buscar as soluções. Você pode dar um minuto também para falar? Ó, gostaria que o deputado Xenol Tostani, que é um político, você também, que fez política, a deputada Xenol, não é isso mesmo? Ah, que depois, na sua falação, afirmasse ou desafirmasse do que eu disse, por exemplo. Eu estou dizendo a você que essa questão, essa questão de coisa de município, do Estado, as coisas que estão a ser feitas, que devem defender verbas federal ou estadual, quando isso, não precisa fazer discurso romântico, não precisa fazer um discurso romântico sobre isso aí. Todos nós sabemos que quando o município tem o governo estadual na mão, eu digo na mão, em bom sentido, e tem o governo federal, as coisas fluem mais rapidamente. E quando é opusitor, as coisas fluem com mais dificuldade. Você não sabe, então, porque você é uma criança, meu filho, eu tenho 54 anos, certo? Eu conheço, eu estou dizendo a você que isso existe. Agora, eu vou achar que outra pessoa aí, uma pessoa que é mais velha, não tem a política, falar sobre isso, que eu digo a você que existem essas facilidades. Não, 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 não. É muito negativo também.